Boa tarde a todos aí, ao Sr. Presidente, Vossa Excelência, a todos que nos acompanham. Bom, a gente já ouviu uma fala muito importante aí, tanto do Opelizado, quanto também do Delamota, relatando praticamente quase tudo que nós estamos passando nesse momento. A gente vê aqui, olha, a falha começou lá em 2018, uma falha muito, acho que até grave, né, ou não sei se foi um esquecimento, na verdade a gente não sabe o que ocorreu, quando o gestor deixou de abrir a licitação, preparar essa licitação para acontecer no ano de 2019, e assim hoje nós estamos enfrentando todas essas situações, né. O que nós presenciamos, os vereadores que estavam na licitatura passada, vai recordar bem, o motivo pelo qual o prefeito, na época, o Gilson de Sousa, fez esse aditivo, respeitando uma clausa do contrato original, que lá naquela clausa tinha uma virga, falava assim, que é, toda, toda, todos os critérios, todas as clausas certinhas ali, mas tinha uma virga que dizia só, podendo, é, o gestor, o executivo, é, prorrogar esse contrato por mais dez anos, deu-se a entender que o prefeito poderia fazer, né, com autonomia própria, sem passar pelo legislativo, e também foi pensado que, com essa, com esse aditivo, manteria, justamente nós estamos discutindo hoje, que são essas gratuidades municipais, não as gratuidades federais, que as federais continuam valendo e tudo mais. Porém, nesse documento aí apresentado, que na reunião o prefeito mostrou pra gente, falou pra gente, que chegou, dizendo que estava irregular esse aditivo, irregular esse contrato, ele cai por terra, vamos dizer assim, né, é, se o aditivo deixa de existir, é, foi constatado irregular pelo Tribunal de Contas, a, 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 a empresa, ela fica também, sem responsabilidade nenhuma de cumprir o aditivo, o contrato e assim por diante. Tudo bem. Porém, hoje, nesse, nesse projeto que nós estamos discutindo, não é se vai ter licitação, se vai acontecer licitação, mesmo porque o prefeito Alexandre disse que ele pode recorrer, ele pode ir recorrendo, 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 até ver onde vai dar, pode recorrer uma vez, duas, três, e chega lá no fim, o ano que vem, a hora que tiver a decisão final, ó, realmente tem que fazer a licitação, foi conversado conosco lá, não, no gabinete do prefeito. E a preocupação é exatamente, é porque, é o que o realizado diz, o novo vereador, o vereador Vela Mota, é que a partir do dia primeiro já é ano eleitoral, já começa o calendário eleitoral, então, todas as, as, essas concessões, esses projetos, não podem ser votados e aprovados. Então, hoje, o que nós temos aí para fazer, né, que eu enxerga, o que eu vejo, é a aprovação desse projeto, como a doutora acabou de dizer, pode ser indagado ou não, mas é o que nós temos para poder aprovar, para garantir. E quando deu vício de iniciativa, esse vício de iniciativa, porque é uma ação do vereador, né, essas leis que nós temos municipais, pelo que nós sabemos aí, todas elas foram feitas por vereadores, concedendo essas isenções municipais, aonde deu vício de iniciativa. Já partindo do executivo, é o que foi visto, o executivo, ele pode fazer essa lei, é, no caso aí, para cumprir mais esse prazo aí, falta pouco mais, seis anos, para vencer o prazo do aditivo. Então, o que que nós temos hoje em mãos? A única coisa que eu vejo, né, realmente, é esse projeto para não prejudicar aquelas pessoas que têm os seus benefícios no momento, porque vai, o aditivo vai ser encerrado, de uma forma ou de outra, ou hoje, agora, nesses 60 dias de prazo que foi dado, ou passando os 60 dias com os recursos que o executivo pode fazer, vai pedindo recurso, 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 vai chegar, vamos supor, abril, maio, junho, tá, tem que ter licitação, tem que fazer uma nova licitação, a partir de uma nova licitação, né, a empresa São José, ela está fora, ela pode ou não continuar ali numa emergencial ou não, e são vários riscos que nós corremos, mas, enfim, é isso que nós temos neste momento, é a única, a ferramenta nas mãos, poder salvar esses, essas gratuidades municipais que está em questão hoje. Agora, o que vai acontecer em janeiro, é só, só esperar mesmo para saber, né, que foi esses dias quase impossível. Obrigado, excelência. E aí E aí E aí E aí E aí